Sabe aqueles dias que você acorda e seu cabelo parece que tomou conta de você? É, aquele dia que parece que é um rebelde sem causa, que ele tá de mal com a vida, de mal com você e nada vai dar jeito. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aí me assistindo já passou por um bad hair day. Bom, eu claramente estou em um desses bad hair days, né? Mas nem tudo tá perdido, minha gente. Recebi um produto novo que eu quero testar junto com vocês aqui nesse vídeo. Então, vamos comigo, vamos testar e vamos ver se esse treino vai funcionar. Bom, então, ó, meu cabelo tá assim, amanhecia assim maravilhosamente, todo cagado, o cabelo não tem forma nenhuma. Tá uma maravilha, né, mores? Não tá fácil, seria hoje, não tá fácil. Porém, eu vou pro banho agora, vou levar meu niso já, que diz que em 5 minutos vai fazer o milagre acontecer nesse cabelo. E eu vou levar vocês junto comigo pra testar isso aqui. Então, o seguinte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lavar meu cabelo com o shampoo da minha preferência, não precisa ser anti-resíduo nem nada, pode ser qualquer shampoo. E aí depois eu aplico essa máscara aqui, da Liso já, deixo por 5 minutos, lavo, né, tiro o produto do cabelo. E aí depois é só escolher como você quer finalizar. Se você quiser um cabelo só sem volume, quer manter os cachos? Aqui eu não tenho o cacho definido, né? Quer manter os cachos? Deixa agir normalmente que ele vai tirar o volume. Quer um cabelo mais liso e facilidade na escova? Seca com secador. Quer um cabelo extremamente liso? Chapinha. Eu não gosto de cabelo extremamente liso, mas eu gosto muito desse esquema de facilitar a escova. Porque é uma coisa, gente, que eu faço todos os dias. Então, se isso aqui realmente me ajudar, vai ser muito maravilhoso, não é mesmo? Então vamos lá, vamos tomar banho, vem comigo tomar banho. Tá louca? Eu vou lá lavar meu cabelo, vou aplicar a máscara e aí a gente vê como vai funcionar pra secar esse cabelo. Então, bora comigo. Tcharam! Vocês acharam que vocês realmente iam pro banho comigo? Não, 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 não. Pronto, lavei meu cabelo, usei um shampoo transparente da Pantene, que eu gosto bastante, que limpa bem. E usei a minha máscara liso já, deixei 5 minutinhos enquanto eu tomei o resto do banho, lavei o bolso, fiz aquele banhão. E o que eu senti durante esses 5 minutos? Ele dá uma refrescância, assim, no couro. Lembra um pouco a sensação da progressiva, quando você passa a próxima raiz, assim, tipo, mais um frescor mesmo do que ardência, sabe? E bom, aí eu já lavei, o cheirinho é muito bom, tem um cheirinho de tutti-frutti bem gostoso, de chiclete assim, adorei. Bom, e agora é hora de secar o cabelo, né? Porque eu não quero só controle de volume, eu quero deixar o cabelo mais liso e eu quero ver se vai realmente facilitar a minha escova. Então vamos lá, vamos secar essa juba e vamos ver qual vai ser o efeito do liso já. Bom, não repara a bagunça, tá, gente? Está bem bagunçado dizer aqui. Estou aqui já armado com o meu secador em mãos e vamos secar essa juba, então, pra ver como vai funcionar. Eu vou virar pra cá, mas vocês continuam me vendo aí, tá? Música Olha, bom, vamos voltar lá pra sala Que daí a gente começa melhor Pronto, estou de volta, gente Eu preciso dizer pra vocês que eu fiquei levemente chocado Porque assim, eu tive que, né Secar meu cabelo, escovar como eu sempre escovo Só que foi muito mais rápido Eu fiz tipo em dois minutos meu cabelo E ó, ele tá super Alinhadinho, não tá com frizz E meu, eu achei que fez muito efeito Meu cabelo ficou bem sequinho Tá super gostoso, assim, sedozinho Com brilho, e o melhor, sem frizz E sem aquelas bagaceiras que vocês viram aí O antes e depois aí na tela Gente, vê se parece o mesmo cabelo Não parece, de jeito nenhum Cara, eu gostei muito do efeito dele Eu vou finalizar meu cabelo daqui a pouco E aí eu vou passar algumas horas com ele Pra ver se ele vai voltar, se ele vai manter liso Vamos ver o que vai acontecer Mas aí eu vim, né Já que o negócio funcionou Eu tava lendo aqui algumas informações do produto E eu queria contar um pouquinho pra vocês A ação eficiente da queratina verde e depantenol Promove o condicionamento dos cios De forma rápida e prolongada Deixando os cabelos macios e brilhantes Ou seja, são esses dois ativos O depantenol, que é a base de vários produtos Muito bons pra hidratação E essa queratina, que é tudo que o nosso cabelo precisa Queratina verde, nem conhecia, ó Vivendo e aprendendo E aí esse produto também serve Pra quem é cacheado Porque vai tirar o volume E deixar os cachos mais domados Pra quem já tem cabelo liso Ele funciona pra tirar o frizz do cabelo E deixar tudo alinhadinho Pro meu caso, que não tem o cabelo nem cá nem lá Ele ajuda a fazer uma escova mais rápida Deslizar melhor a escova Durar mais tempo Tirar o frizz do cabelo também Se você tem progressiva E tá com a raiz crescida Ele promete também Ajudar pra quem tá com a raiz crescida Então um controle maior Uns dias a mais Sem precisar retocar a progressiva Ou seja Achei bem bom Porque é um produto pra todo mundo Cara Eu tinha visto um ou dois vídeos Assim no YouTube Porque quando eu recebi o produto Falei, cara Eu quero ver, né Qual é a desse produto E eu confesso que eu não botava fé Porque eu vi a maior parte das meninas Fazendo prancha depois Chapinha, né E eu falei Eu não gosto de chapinha Eu não gosto de cabelo mega liso Mas ele super funcionou, ó Ficou modeladinho Do jeito que eu gosto Gostei muito E mais uma informação bacana Ele diz já Você pode usar a qualquer momento, tá Lavou, saiu Então, tipo A hora que eu lavar o cabelo Zerou o efeito dele E aí se eu quiser usar Amanhã de novo eu posso Depois de amanhã de novo eu posso Sem contraindicações, tá Porque os ativos dele Não fazem mal pro cabelo Pelo contrário São ativos que ajudam O nosso cabelo Hidratam e tudo mais E o efeito Como eu já disse pra vocês Depende do que você procura Se você quer Apenas ser tirado de volume Dos cabelos cachados Não precisa usar nem secador Se você quer um cabelo mais liso Usa secador Se você quiser extremamente liso Pula pra chapinha Gente, ó Ele balanga Ele tá com... Ai, gente, você é? Eu tô apaixonado Eu vou finalizar agora Meu cabelo Junto com vocês E aí a gente vai passar Algumas horas E eu volto aqui Pra contar pra vocês Como é que foi, tá Mas antes Deixa eu avisar Você pode comprar pela internet 100% rápido e seguro O link tá aqui embaixo No box de informações É super fácil Você entra lá Pede Tem pra cabelo loiro também, tá Mulherada e meninos Que tem cabelo loiro Tem o matizante pra vocês Então tem produto pra todo mundo Tô apaixonado, gente Confesso que Começou com meu coraçãozinho Bom, vou finalizar meu cabelo Vou pegar minha pomada O spray E aí a gente passa Algumas horas aí Tem que fazer foto Tem que fazer algumas coisas na rua E depois vamos ver Como é que vai ficar esse cabelo No final do dia Pegando minha pomadinha aqui Pra poder finalizar o meu hair Esquenta sempre na mão, viu, gente? Dica legal pra finalizar Sempre que você for usar uma pomada Esquenta ela na mão Pra ficar mais maleável Não concentrar tanto produto E eu tô usando o visor da câmera de espelho Porque eu sou desses E aí eu vou aplicar um pouquinho Do meu spray De fixação leve Da Chascope Que eu amo E tcharam! Estou pronto Agora eu vou terminar de me arrumar Vou passar maquiagem Vou trocar meu look e tal Os vou pra rua E no final do dia Eu volto aqui Pra gente ver Se esse cabelo vai ou não Durar até o final do dia Então aguenta aí Estou de volta Agora são Não sei que elas são Porque esse relógio aqui Não tá funcionando Que elas são, produção? Dezoito horas e vinte e três minutos Dezoito horas e vinte e três minutos Ou seja, tem umas quatro horas Que eu arrumei meu cabelo Eu saí, fiz foto Tá um calor demoníaco A gente foi um saf E só tirei camiseta Pris camiseta Tirei camiseta Pris camiseta Estou de volta E eu achei, gente Que durou super bem Ó, o cabelo continua aqui Liso Tudo bem que deu uma desmontadinha Do coisa Porque a pomada que eu usei Hoje não tá tão maravilhosa assim Mas a textura do cabelo Não mudou não Curti Curti muito Vou continuar usando o produto Depois quero fazer um post lá no blog Também falando sobre Porque olha Gostei Vou dar pra Marcelinho Testar também Esse tal desse liso já Ó, veio meu coraçãozinho Então é isso Lembrando que o link tá aqui embaixo Pra quem se interessar Assim como o link das redes sociais deles, tá? Então espero que vocês tenham gostado Desse trucão Dessa dica de hoje Pra acabar com o Bad Hair Day Me conta aqui embaixo Quem já testou também Um beijo E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau E a gente se encontra no próximo vídeo